Hoje não vai ser um Joaquim e o português qualquer, não. A gente vai falar exatamente sobre qualquer e sequer. São duas palavras usadas de maneira bastante incorreta por uma grande quantidade de pessoas. Notadamente jornalistas, já vi até escritores, usarem aí de uma forma inadequada. Quantas vezes, por exemplo, você já ouviu alguém falar assim, esse sujeito é um qualquer, querendo menosprezá-lo, querendo desprezá-lo. Quantas vezes você também leu ou ouviu alguém dizer o seguinte, ele sequer me ouviu, querendo dizer que, na verdade, não tinha sido ouvido. Mas qualquer e sequer têm significados muito diferentes. Sequer, por exemplo, significa ao menos ou pelo menos. Então, quando alguém diz, ele sequer me ouviu, na verdade, ele diz, ele pelo menos me ouviu. Não disse que não foi ouvido. Olha a confusão, hein? Você vai conversar com uma pessoa e fala, a pessoa me distratou, ele sequer me ouviu. Até errado. Porque ele, ao menos, ou ele pelo menos, te ouviu. Eu já ouvi dizer também, as pessoas diziam o seguinte, ele não fez qualquer coisa. Ou, então, ele fez algo muito bom. Porque ele não fez uma coisa qualquer. Qualquer significa sem valor, sem importância. Então, quando você diz, ele não fez qualquer coisa, é porque, na verdade, ele fez algo muito importante. Preste atenção nessas dicas que eu aprendi há muitos anos com três grandes jornalistas do velho e bom dipo, o Diário Popular. O Daí Rodrigues Alves, descendente direto do ex-presidente da República, Rodrigues Alves, Mário Romano e Moacir Jupirassi. Eram três velhinhos, já na época, fantásticos, que me ensinaram tudo isso. Então, preste atenção quando você falar se quer ou qualquer, para, ao menos, não errar.